Eu vou entrar agora numa história, reportagem chegou agora, pra mim é um dos principais assuntos, eu nunca vi algo parecido. Pode ter errado o garoto? Pode. Mas os adultos erraram muito mais. Sabe aquele dia que é o dia do brinquedo na escola? O dia em que as crianças podem levar um brinquedo na escola pra brincar com os amiguinhos? Isso aconteceu numa escola da Zona Leste de São Paulo, uma escola pública. E as crianças podem levar brinquedos para a sala de aula. E um menino de 11 anos decidiu levar uma arma semelhante a essa daqui, com a pontinha laranja. É uma pistola de brinquedo que tem a ponta laranja justamente pra identificar que é uma pistola de brinquedo. E dentro vem aquela, como se fosse um dardo ou uma flechinha. Aqui está a arma que foi levada para o garoto, pelo garoto, para a escola. Olha só, ponta laranja, flechinha laranja, lateral laranja, arma de brinquedo. Quando ele abre a mochila, ele fala pro amiguinho, fala assim, eu trouxe uma arminha pra gente brincar aqui de polícia e ladrão. A professora viu e falou, garoto, menino 11 anos. O que é isso? A professora, você tá louco? Não pode ter arma aqui? Ele fala de brinquedo, professora, hoje é dia do brinquedo. A professora pega o menino, sabe que a arma é de brinquedo, leva o menino, não sabe o que fazer com o garoto, leva o menino pra diretoria. A diretora pega o garoto, não sabe o que fazer com o garoto, liga pra guarda municipal. A diretora viu que a arma era de brinquedo e chama a guarda municipal. O que que aconteceu? A guarda municipal chega, vê que a arma é aí de brinquedo, não sabe o que fazer com o garoto, leva o garoto pra delegacia, de camburão, na viatura. O garoto saiu da escola na viatura da guarda municipal. Foi levado pelos agentes, sem a presença de nenhum responsável. Quando a Thalita, mãe do garoto, é avisada, o menino tá na frente do delegado, já na delegacia, falando com os policiais. O menino está traumatizado com toda essa situação, agora a mãe decidiu processar a escola. Nós vamos trazer a reportagem completa pra você a partir de agora. Balança. Era pra ser um dia divertido na escola, mas por causa desse brinquedo, esse menino de 11 anos viveu uma situação que jamais vai esquecer. Aí eu vi muitas coisas aí, na cabeça travou. Era o dia do brinquedo, nesta escola pública, em Cidade Tiradentes, zona leste de São Paulo. Mas o menino não esperava que por causa da arma de brinquedo, iria parar na delegacia. Eu trouxe a arminha de meu irmão de brincar, aí foi. Aí todo mundo tava com uma, né? Aí eu pensei que podia. Aí foi a diretora, me encaminhou pra 49, DP, não perguntou se eu tava com algum dos meus parentes pra mim caminhar junto. Thalita é a mãe do estudante. Estava trabalhando quando pediram que ela fosse até a escola do filho, mas ninguém informou o motivo. Me mandaram uma mensagem no WhatsApp pra mim, pedindo pra mim comparecer na escola. Aí eu peguei e falei assim, o que que tá acontecendo? O que que o meu filho fez, né? Aí ele falou assim, não, comparece na escola. A mãe fez o possível pra chegar rápido à escola, mas só conseguiu 30 minutos depois. E pra surpresa dela... Meu filho não estava mais na escola. Eu comecei a gritar, cadê meu filho, cadê meu filho, o que vocês fizeram com meu filho? Ah mãe, fica calma, ele tá na 49, DP. A professora viu o aluno com uma arma de brinquedo e achou perigoso. Ela levou o menino até a direção e o conselho tutelar foi acionado. O conselho tutelar que falou pra eles que eles tinham que tomar essa atitude, né? Porque ela falou que era uma réplica, a minha era uma réplica, né? Era um simulacro, era uma réplica. Então tinha que resolver na justiça, na polícia. Com a resposta do conselho tutelar, a escola resolveu chamar a guarda municipal. Mas ninguém chegou a me comunicar que estava levando meu filho pra 49, DP, né? Na minha cabeça eu pensei que era alguma situação com meu filho, de ele ter brigado na escola. O filho da Talita foi levado em uma viatura da guarda civil até esta delegacia, a 7 quilômetros de distância da escola. Autorizado pela mãe, ele conversou com a nossa equipe e contou como se sentiu neste trajeto. Eu fiquei triste e assustado. Eu fiquei com medo porque na hora que estava me levando, tinha muitas coisas no carro, dentro do carro, que me deixava apavorado. O que que tinha no carro? Tinha armas de verdade, que estava lá no carro. Aí eu estava com medo, aí o policial só falou pra mim não ficar com medo. Quando Talita chegou à delegacia, o filho dela já estava sob custódia dos policiais. Quando eu cheguei na delegacia, na 49, DP, meu filho estava lá sentado, com o olho esquerdo, muito vermelho, cara de assustado, tinha chorado. Mãe e filho prestaram depoimento, que foi incluído no boletim de ocorrência sobre a apreensão da arma de brinquedo. Às 4 horas dentro da delegacia, deixaram traumas. Agora eu não consigo fazer mais as provas e não consigo ler direito. Tive que ficar longe dos meus amigos, porque eu tinha mais amizade com eles. Aí agora eu não tenho mais, porque eu mudei de escola. Aí foi, agora eu não tenho mais nenhuma amizade. Por que que essa professora, ao invés de expor essa criança diante da classe, não conversou com ela? Ou mesmo poderia, junto com a orientação, com a diretora, conversar, conscientizar? E se mesmo assim tivesse alguma resistência dessa criança, daí chamar a família, conversar com a família, explicar por que a escola não concorda com que essa arma fosse levada para dentro da escola. Mas não se trabalha o aspecto da violência com uma violência maior, porque essa criança foi violentada. As armas de brinquedo estão na moda entre crianças e adolescentes. No centro de São Paulo, é fácil achar pistolas de brinquedo nas lojas. Não há restrição na venda. Essa arma similar à que o estudante levou à escola custa 12 reais. Mas tem modelos mais caros, como esta, que dispara bolinhas de gel. A revolta de Thalita ficou ainda maior quando ela descobriu que o filho dela não era o único que estava com uma arma de brinquedo em sala de aula. Ela pegou só o Enzo. Um amiguinho não. Porque era um amiguinho branquinho, então o amiguinho ficou. Thalita procurou a instituição de ensino várias vezes em busca de uma retratação. Mas não teve retorno. A saída encontrada foi matricular o filho em outra escola. Mas até hoje ela não se conforma com a situação. A gente veio aqui para a frente da escola para tentar esclarecer essa situação. A arma é exatamente essa aqui. Ela tem uma ventosa aqui na ponta para fazer tiro ao alvo. A atitude da diretora naquele dia para você não foi razoável? Sim, não. Porque se ela fosse uma profissional mesmo, ela ia estar me ligando. Mãe, tem como você comparecer aqui? Houve uma situação, né? A gente vai aproveitar para ir lá na escola novamente. Para que ela possa explicar o porquê dessa atitude naquele dia. Se houve algum tipo de excesso no colégio, ninguém quis se pronunciar. Revoltada, Thalita decidiu processar a escola. O advogado da família vai entrar com um processo na justiça. Toda a cadeia de eventos, por quê? Todos têm que se responsabilizar. Especialmente a própria polícia é isso mesmo. Porque não deveria ter feito o que fez e ter realizado esse registro em desfavor de uma criança. Em relação aos guardas municipais que também não deveriam ter levado dentro de um camburão. E especialmente a direção da escola, que trabalha com pedagogia. Não vou deixar impune, não. Por ela ser da área, né? Da criança, ela não podia estar fazendo isso com uma criança. Ela tratou o meu filho como o menor infrator. Vamos lá. Eu quero falar, o Lombardo também quer falar. O advogado é o José Luiz, né? Falou muito bem. É uma sucessão de erros. Uma sucessão de erros. Primeiro que poderia ter sido resolvido. A professora quis levar para a diretoria. Ok. Mas a mãe disse que tinha outro garotinho com arma na classe e que o branquinho, o atendimento foi outro. Segundo a mãe. Mas a diretora poderia ter falado, olha, eu não quero arma aqui no dia do brinquedo. A sua arma está confiscada. Ela é de brinquedo, mas ela está guardada. E a sua mãe vai retirar aqui. E eu vou ligar para ela agora. Pega o telefone, liga para a mãe, chama a mãe. Podia ter resolvido ali. Ai, é uma arma, é um simulacro. Você viu que o nosso produtor com a câmera escondida foi a 25 de março, foi ao Brás. Se vende isso. Se vende na época que eu era criança, gente. Na época que eu era criança. Eu gostava de uma que era despuleta. Que pá, pá. E nem por isso me tornei um criminoso ou uma pessoa violenta. Não ando armado. Não gosto de arma. Respeito quem tira a licença para usar. Tem gente que gosta, eu respeito. Quem não gosta, eu não gosto. É meu isso. É gosto, não quero. Podia ter resolvido na classe, não resolveu. Foi para a diretoria, podia ter resolvido na diretoria, não resolveu. Chamou a guarda, podia ter resolvido na guarda. O guarda falou, ó. Eu estou confiscando aqui. Vou levar. Vou entrar em contato com a mãe. Podia fazer de toda maneira. Levaram para a delegacia. Outra coisa, como é que você faz o transporte de uma criança dentro de uma viatura, com armas de verdade, aí sim, dentro do carro, que o garoto descreve isso, sem a presença de um adulto responsável pela criança? Por que que horas as bolas não ligaram para a mãe? Podiam ter resolvido de outra maneira. A diretora deveria ter acompanhado. Uma sucessão de erros. Agora, vem cá. Você fala uma verdade. Chega lá e fala o seguinte, ó. Chegou o guarda. Guarda municipal. Olha, isso aqui, nada. O garoto pode voltar para a sala de aula. Continua assistindo a sala de aula. Aprende aqui. Chama a mãe. E pronto. Olha a violência. O menino saiu da escola. Você viu o que aquele menino falou? Eu não tenho mais amigos, agora eu não tenho mais amizade. Estou numa outra escola. Estragou tudo. Falta de orientação. É isso. Na própria escola. A partir da sala de aula. Quando começa a ser gado na sala de aula, está exatamente nisso aí. E a psicopedagoga, a Késia, né? Ela falou muito bem ali. Você não resolve uma situação de violência com mais violência. Olha, arma aqui não. A gente não quer. Tira do garoto. Chama o garoto. Fala, cara, não é legal trazer a arma para a escola, mesmo no dia do brinquedo. A gente vai ficar com a sua arminha aqui. Vamos entregar para a sua mãe. E vamos conversar com a sua mãe também. Mãe, não dá arma para a criança. Isso pode estimular um lado. Pô, ok. Beleza. Mas levar para o ambiente policial, chamar a guarda municipal, levar para a delegacia, aí eu acho que já é um exagero. Nós entramos em contato com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, mas não tivemos retorno até o momento. A Secretaria de Segurança disse que o caso foi registrado como apreensão de objeto, ouviu as partes, encaminhou o caso para a vara da infância e juventude. Essa mãe ficou com medo até de perder a guarda do filho. Ela cuida muito bem do garotinho. Mandaram para a vara da infância e juventude uma arma de brinquedo que custa 12 reais, que você compra no Brás e compra na 25. Ô, Lombardi, eu estou preocupado agora. Meu Deus. Eu estou preocupado agora o que vai acontecer com a minha mãe, que eu contei na televisão que minha mãe me deu uma arminha de espuleta. Ah, vai ser bom processar. Será que vão tirar a guarda da minha mãe? Minha mãe me deu uma arminha de espuleta, eu que pedi para ela. E na época não tinha ponta laranja, não, era tudo da mesma cor. Ô, mãe. Se tirarem a guarda, eu vou ficar bem. Não se preocupa, mãe. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor que fizeram com essa mãe e com essa criança. Meu Deus, minha solidariedade a eles.